Olha essa aqui, a polícia prendeu um homem que assassinou um mecânico. Ele usou uma barra de ferro, Silvana. Ele era o cliente que foi reclamar com o mecânico de um serviço que foi feito no carro dele. Olha isso, uma reclamação em realengo que acaba em assassinato da Daniela Dias. Que história, hein? Pois é, Fachel, por um motivo completamente banal. A gente sabe que nenhum crime deve ser cometido, mas quando a gente recebe essas histórias, a gente precisa contá-las, a gente fica se perguntando o que passa na cabeça de uma pessoa para ela cometer esse crime. A vítima é o Jonathan Iago Pereira Coelho. Ele é mecânico, ele era mecânico de uma oficina e ele foi morto com golpes de barra de ferro. Ele estava de costas, segundo testemunhas, e quando esse cliente, que não teve identidade divulgada, desferiu esses golpes na cabeça dele. O Jonathan foi enterrado no último sábado ali no cemitério de Ardindo da Saudade, em Sulacap, no último domingo, na verdade, perdão. E as testemunhas disseram o quê? Que o Jonathan trabalhava nessa oficina e que esse cliente tinha deixado o carro lá para que o conserto pudesse ser feito. Ele foi buscar esse carro e depois voltou até a oficina fazendo outras queixas de outros problemas no carro. Ele então partiu para cima do Jonathan e antes de ir embora da oficina, ele disse, segundo os próprios funcionários ali também e parentes do Jonathan, ele disse que voltaria para matar o mecânico. E isso foi feito. Na última sexta-feira, ele voltou com essa barra de ferro, desferiu esses golpes. O Jonathan chegou a ser socorrido para a UPA da região, mas não resistiu aos ferimentos. Esse cliente, como eu disse, não teve o nome revelado, ele foi preso em flagrante na sexta-feira mesmo e segundo a Polícia Civil, a delegacia de municípios da capital é quem investiga esse caso bárbaro e completamente banal. Uma vida perdida por um motivo completamente absurdo. Eu volto com vocês no estúdio. Meu Deus do céu. Olha, para onde a gente está caminhando, hein? Você vê, né, segundo a investigação, premeditado, motivo fútil. Ah, voltou com o carro para casa, não está muito bom, não gostei do serviço. Silvana, motivo fútil, premeditado, ainda sem chance de defesa, atacou por trás, de maneira covarde. Olha, a investigação indicou isso aí, agora vamos ver o que vai acontecer, porque vai ter que responder na justiça por esse assassinato. Olha aqui, quanta violência... Olha aqui, quanta violência...